Nem os CDs, nem os CDs. Dizer que era pra sempre, isso é amor, ou uma doce mentira? Uh, baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh, baby, e fazer teu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa o amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar, assim, jamais dizer adeus, é mais, a grande surpresa. Assim, assim mordei de amor. Ah, veloz, mais apaixonado do que nunca, ao vivo. Nem os CDs, nem os CDs. Simbora, minha galera, solta a voz do coração, canta pra mim, baby. Eu não quero tocar em você, oh, e fazer teu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa o amor é do seu jeito, oh, e o coração, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar, assim, jamais dizer adeus, é mais, a grande surpresa. Assim, assim mordei de amor. Amar, assim, jamais dizer adeus. É mais, a grande surpresa. Assim, assim mordei de amor. Amar, assim, jamais dizer adeus. Amar, assim, jamais dizer adeus. Amar, assim, jamais dizer adeus. Direto ao seu coração Nem os CDs, nem os CDs Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Testemunha seu amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor Canta junto assim comigo, quero ouvir A noite sabe como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não tem? Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Para falar de amor e bem mais fácil em forma de tração É a veloz Direto ao seu coração Alô Elio! Grande beijo! Alô Elio, grande beijo! E as estrelas rodando em carrocél Testemunha o seu amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor A noite sabe como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real, por que você não tem? Sonho de amor 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 Alô meu povo Sejam bem-vindos ao nosso show Vamos falar de coração pra coração Nem o C10, nem o C10 Meu coração Não precisa esquecer Que me faz tanta falta Foi chorando que você de mim aos poucos se apossou Confundindo os meus sonhos de amor Me deixando na deprê Fez de mim o seu robô Mas agora consegui me libertar Estou indo procurar o meu lugar Bem distante de você Por o lar o que quebrou Pois nada terminou A saudade de quem ama Dói na alma E ensina a gente Que não é por uma crise de amor Que tudo vai passar Como a lua toda noite Veja o mar Quem ama volta se encontra E não é você Quem vai me separar Sai solita Apaixonando os corações Tô, velóis Em nome de abelho, produções, eventos Irrula, cor de ouro Esse é o sanfoneiro mais apaixonado da minha Paraíba Ninho C10 Ninho C10 Beijo pra vocês, minhas lindas Foi chorando que você de mim aos poucos se apossou Confundindo os meus sonhos de amor Me deixando na deprê Fez de mim o seu robô Mas agora consegui me libertar Estou indo procurar o meu lugar Bem distante de você Pular o que quebrou Pois nada terminou A saudade de quem ama Dói na alma E ensina a gente E não é por uma crise de amor Que tudo vai passar Como a lua toda noite Veja o mar Quem ama volta se encontra E não é você E não é você Quem vai nos separar A saudade de quem ama Direto ao seu coração Nem o C10 Nem o C10 Por causa desse amor Meu mundo foi ao chão Vejei a minha paz Minha reputação O preço é muito alto Pra me arriscar Seus amigos vivem a me condenar Meu advogados Meu advogado é solito O nome dele é Marcelo Show Por causa de você Por causa de você Também me arrisquei Meu advogado é solito De hoje em dia a dia Não sou mais o amante Não aceito te perder Sou louco por você Não apague essa chama A gente se ama demais Por causa desse amor Meu mundo foi alcançado Perdi a minha paz, minha reputação O preço é muito alto pra me arriscar Seus amigos que vêm a me condenar O meu advogado é a sua vida Por causa de você também me arriscuei Traí minha mulher, fui um fora da lei Mas por você faria tudo novamente Quando me apaixono sou inconsequente Eu vou com tudo que me entrego pra valer Vou sair dessa ilusão A três não rola não Se hoje é em diante Não sou na tua amante Não aceito te perder Sou louco por você Não apague essa chama A gente se ama Eu vou sair dessa ilusão A três não rola não Se hoje é em diante Não aceito te perder Sou louco por você Não apague essa chama A gente se ama demais A gente se ama demais Essa é pra tocar no fundo do coração Vamos relembrar Só as boas Tem algo estranho Menina Eu posso ver no seu olhar E o frio desse meu sorriso Revela que não quer me amar Você não sabe o prejuízo Que a indiferença me causou Um coração que era só teu Caiu no chão e se quebrou Já estou enlouquecendo, baby Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Nem o c10, nem o c10 Tem algo estranho Menina Eu posso ver no seu olhar E o frio desse meu sorriso É bela que não quer me amar Não deixe o nosso amor Não deixe o nosso amor morrer Não deixe o vento te levar A bem longe dos meus olhos, baby Eu quero tanto te amar Já estou enlouquecendo, baby Não me diga adeus Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Não me diga adeus Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo A expressão da guitarra Ele é o de Luiz Apenas Falando de amor, coração Não deixe o nosso amor Solta a voz Não deixe o vento te levar Para bem longe dos meus olhos, baby Eu quero tanto te amar Maestro Júlio Dias Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Não me diga adeus Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Falou, minha galera Massa, massa demais Sucesso direto ao seu coração Me abençoa, minha cabeça Assim eu não quero ter a minha decisão Eu sou mulher Eu sou mulher Eu faço amor se eu quiser Ninguém me pega na mão Dá pra nascer Eu faço amor por fazer Quero amar e ser amada Sou mesmo assim Não tem quem goste de mim Diga as coisas na cara Sou permita, não sou Sou esposa fiel Quando recebo amor Sei fazer meu papel Mas se for pro melhor Só eu posso mudar Minha vida Sou permita, não sou Sou esposa fiel Seu relato acabou Não tô sendo cruel Nunca soube amar Então deixa eu tocar Minha vida Nunca soube amar Então deixa eu tocar Minha vida Sucesso Direto ao seu coração Columbre 7 Em nome de Amelio Produções Ele, Luiz de Guida O solo mais apaixonante do Brasil Canta junto assim, quero ouvir Você tá um almoço, uma tessolada Mulher que soa em baixo Cabeça E não fala nada E quem nem tem opinião Se for prover, me ilha Se for enxonando, me arro Meu bem, por favor, me esqueça Assim eu não quero ser A minha decisão Eu sou mulher Eu faço amor se eu quiser Ninguém me pega na má Dá pra nascer Não faço amor por fazer Quero amar e ser amada Sou mesmo assim Não tem quem goste de mim Eu digo as coisas na cara Sou permita, não sou Sou esposa fiel Quando recebo amor Sei fazer meu papel Mas se for pro melhor Só é pó, não dá Minha vida Sou permita, não sou Sou esposa fiel Teu reinado acabou Não tô sendo cruel Nunca soube amar Então deixa eu tocar Minha vida E na batera, ele Rosério quebrando tudo Volume 7 Volume 7 pra você Vai, que agora tanto faz Vai, que agora tanto faz Não vou correr atrás Se você quer assim Vai, que agora tanto faz 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 Me magoa, que agora tanto faz Me deixa atoar Saindo pra fugir Pode ir Sai de vez da minha vida Que eu também Quero viver Não existe outra saída Não existe outra saída Nem pra mim Nem pra você Não existe outra saída Nem pra mim Nem pra você Temos em aqui A gente cansa E não dá mais pra esconder Oi, você quem quis assim Então vai ter Não quero mais você Nem o C10 Nem o C10 Renilson Vai É moral Se for apaixonar os corações Até nós Até nós Toda vez meu coração Perdoa No amor Pra não te perder Mas você de novo Me magoa Me deixa atoa Saindo pra fugir Pode ir Sai de vez da minha vida Que eu também Quero viver Não existe outra saída Nem pra mim Nem pra você Chegamos em aqui A gente cansa E não dá mais pra esconder Foi você Quem quis assim Então vai ter Foi você quem quis assim Sai de vez da minha vida Que eu também Quero viver Não existe outra saída Nem pra mim Nem pra você Chegamos em aqui A gente cansa E não dá mais pra esconder Foi você quem quis assim Não vai ter Não quero mais você Vai Vai Sucesso a veloz Nas teclas Júnior Dias Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer A veloz A veloz Ao vivo Nem o C10 Nem o C10 Sou toda a sua Mas o que quiser de mim Me use Me lambuse Mas Me faça delirar A noite é nossa Me faça uma proposta indecente Tão quente Tão carente Venha me amar Me leva pro banheiro De maçã do solveiro Nossa lá na cozinha E nós Uma Pois por favor Me ama Quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer A veloz Não acordeu ele Irã Show Alme Arroçando no pole É sim Me leva pro banheiro De maçã do solveiro Na sala Na cozinha E só Se chama Se por favor Me ama Quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Eu quero chegar ao topo do prazer Eu quero chegar ao topo do prazer Você Eu quero chegar ao topo do prazer Eu quero chegar ao topo do prazer Você mexeu com você com certeza Vamos relembrar, vamos recordar A veloz Você mudou Você tá diferente Já não é mais a mesma de sempre Eu vi no teu olhar Você mudou Você tá diferente Nunca mais me procurou Nem sequer me dou Tá querendo tudo terminar Parece que você não quer saber mais de mim É o nosso amor que tá chegando ao fim Mas você não quer me falar Parece que você já tem outro em meu lugar Mas tá querendo disfarçar Só pra não me magoar Canta pra mim Sei que vou sofrer Mas vou tentar te esquecer Vou tirar você de mim Não consigo entender Porque tudo acabou Só o tempo vai dizer Só o tempo vai apagar Nossa história de amor Nem o C10 Nem o C10 Parece que você não quer saber mais de mim É o nosso amor que tá chegando ao fim Mas você não quer me falar Parece que você já tem outro em meu lugar Mas tá querendo disfarçar Só pra não me magoar Só pra não me magoar Sei que vou sofrer Sem você aqui Mas vou tentar te esquecer Vou tirar você de mim Só o tempo vai dizer Só o tempo vai apagar Vou tirar você de mim Não consigo entender Tudo, tudo, tudo acabou Só o tempo vai dizer Só o tempo vai apagar Nossa história de amor E que história de amor No Brasil No Brasil Volume 7 Nós vamos conseguir em nossas vidas Nós vamos conseguir em nossas vidas dar um jeito De se amar Amor Vamos ficar Quero você Porque não aguento mais Viver assim tão só Viver assim tão só Espero por você Espero por você A cada segundo com a solidão Amor Amor Quero você Não consigo mais viver Nem o cedês Nem o cedês Olha aquele brilho da paixão iluminando Os nossos corações Os nossos corações Que tanto sofrem Mas não quer se separar Mas vamos conseguir em nossas vidas dar um jeito De se amar Amor Vamos ficar O nome dela é Dudu Brás Quero você Porque não aguento mais Viver assim tão só O meu coração O meu coração Está sendo dominado Por esse brilho Canta comigo meus amores Eu vou fazer de tudo Para não te esquecer Porque sei que nossa amor Não vai um dia te perder Espero por você Espero por você A cada segundo com a solidão Amor Quero você Não consigo mais viver Eu vou fazer de tudo Para não te esquecer Porque sei que nossa amor Não vai um dia se perder Porque sei que nossa amor Espero por você A cada segundo com a solidão Amor Quero você Não consigo mais viver Te amo Pra recordar, vamos curtir Vamos beijar na boca, dançar bastante Em nome de Abelho Produções e Eventos Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Me fez sofrer Tanto assim Com o coração apaixonado Por você Como é que você Depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo no meu coração O seu lugar Que pena O meu coração não é mais meu Mesmo se fosse Nunca mais seria seu Você se foi Ninguém sabe esse estado frio E aí Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Canta comigo, vai! Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Ninguém sabe se estava frio Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Beijo pra você Mas eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Mas eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Pra recordar Pra tocar no seu coração Estou apaixonado por você O meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Como a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você eu rogo o mundo Tudo em um segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que precisa É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que te vejo Eu só penso em te amar Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Como a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça O nosso amor é loucura Quando a gente se ama O nosso amor é loucura A nossa cama O nosso amor é tão gostoso Que a gente curte a beça Sou eu e você Pelos palcos da vida O nosso amor é sempre assim Sem demora e sem pressa Com certeza Que a gente vai se amar E nada interessa Quando você começa Tirando minha roupa Eu vou ficando Toda arrepiada Quando você começa Descendo o meu corpo inteiro Eu vou ficando Ai, toda molhada O nosso amor é loucura Quando a gente se ama O nosso amor é loucura Na nossa cama O nosso amor é loucura Quando a gente se ama O nosso amor é loucura Na nossa cama Em nome de abrilha Produções Abala Queria me fazer muito feliz Tudo que eu queria nessa hora da luz Era que você me desse a mão Me beijasse bem devagarinho E quisesse me sentir mulher Nada nessa vida é por acaso Nada nessa vida é por querer Tudo nessa vida tem um peso E se você quiser Vem pagar prazer Aonde você é? Eu vou Eu vou ficar Eu vou Eu vou ficar Nem o C10 Nem o C10 Não tem segredo pra quem sabe amar Eu estou apaixonada, louca pra me entregar Por onde anda esse homem que mudou a minha vida? Ah, onde ele está? Não tem o seu endereço Tem o seu telefone Nem o nome da cidade Onde ele deve morar Vou botar anúncios nos jornais No rádio e na televisão Ah, preciso te encontrar E toda noite eu sonho Sonho com você no meu quarto Tirando a minha roupa Fazendo amor comigo E toda noite eu sonho Sonho com você no meu quarto Tirando a minha roupa Fazendo amor comigo Louca paixão Eu sinto agora Essa louca paixão É quem me devora Louca paixão Eu sinto agora Essa louca paixão É quem me devora Te encontrei Em meus sonhos Te chamando pra dançar Eu te beijava Em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara Com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor E essa paixão Ainda não me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade dói o coração E eu estou tão só Sempre que pensei em você As lágrimas fogem de mim E o coração parece que vai explodir Não sei se vou aguentar O amor é capaz de matar Se for a galera canta pra mim Te encontrei Eu te beijava Em silêncio Vi teus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara Com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor E essa paixão Nem os CDs Nem os CDs Bora! Cranjari! Isso é Arthur Rocha, bebê Nenhum CD na produção E vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem alvar Nem os CDs Nem os CDs Pode vir que é de que hoje Eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez Mas você vai querer de novo Ela é masoquista Gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca Que o papai tá gostando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui, senta Vai rebolando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui Senta vai rebolando Pode vir quente Que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez Mas você vai querer de novo Ela é masoquista Gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Pode vir quente Que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez Mas você vai querer de novo Ela é masoquista Gosta de agressividade Mal sabia que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca Que o papai tá gostando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui Senta vai rebolando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Senta pra tranca Que o papai tá gostando Que paisagem é lá de bateu botando Senta aqui, senta aqui Senta vai rebolando Legenda por Sônia Ruberti